Fala Carlão, está aqui nos extertores a Intercorte, foi um sucesso. Eu acabei de conhecer aqui o Matheus Silva Vieira. Matheus é da PEC, tecnologia aplicada à pecuária. Matheus, esse negócio de tecnologia da pecuária, a tecnologia virou moda agora. Todo mundo fala em tecnologia, mas traduz aí, qual é o produto seu? O que você oferece através da pecuária? O grande diferencial que a gente tem hoje é a profissional grafite de carcaça, onde a gente avalia os indivíduos, tanto na genética quanto nos animais de corte, já sabendo antes do animal chegar ao abate, o que esse animal vai produzir. Se é uma carne de qualidade, se não é, qual tipo de mercado, se ela tem gordura, marmoreia e tudo isso. E agora com o IMAC, o Instituto Mato de Processo da Carne, o pecuarista esperamos que receba um valor a esse produto, esse valor agregado, e essa ferramenta tem muito a contribuir a esse pecuarista para dar um auxílio, um direcionamento da criação dele, para que ele busque os melhores mercados que possam remunerá-lo com os mais altos valores em reais dessa carne. Vamos falar o seguinte, na prática, como é que funciona? A gente passa o traçom no animal, é um software de computador que interpreta em números, a gente avalia o contrafilé, o nosso amigo pode pensar o bife do contrafilé, é isso mesmo. Nós vamos passar o traçom ali e ver se essa carne vai ser boa, vai ter marmoreio, que é o que dá sabor e suculência, se ela vai ter gordura, que é o acabamento. E junto a isso a gente tem características reprodutivas, produtivas, é uma série de coisas que essa avaliação que a gente faz promove e agrega valor pecuarista. É um investimento acessível e de fácil acesso ao toqueiro pecuarista. Quanto custa por animal? Depende do volume, depende da escala, varia de 15 a 20 reais por animal. É isso aí, gente. Procura mais informações, digita onde? Pecos? Digita, pode entrar no Facebook, mas digita www.pecos-pecos.com.br ou pode entrar no nosso telefone 6635314432, falar conosco, tirar dúvidas, conversar, de repente receber uma visita. O amigo pecuarista fica à vontade de conversar conosco. É isso aí, obrigado, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade. Fala, Carlão, fica por aqui.